Música Olha, você que está aí no mercado de seminovos procurando um carro legal para você fazer um bom negócio, pode vir para a Fiat Florença aqui na Marechal, porque você não vai perder viagem e também não vai perder negócio de jeito nenhum. Os preços estão bem pequenininhos e os carros são revisados, são selecionados de verdade, né Afonso? Preço baixo, taxa reduzida, é para você não ficar sem carro mesmo, tá? Quer mais o que? Corre para cá, vamos de Palio? Palio 2008, 1.0, 4 portas, show de bola esse carro, de 20 mil reais por 18,800. 18,800? Se você for financiar a parcela vai ficar bem pequenininha? Bem baixinha, sem dúvida. Agora a Mille, que ano que é? 2006? 2006, 2006, 1 Mille, 4 portas, 2006, Arcade, limpador, desmaçador e traseiro. Legal. Esse carro hoje de 16 mil por 14,800. Olha, esse carro é barato mesmo, é um carro bom. Um carro econômico. Super bacana para você usar aí no dia a dia, né? Nossa mãe, sem dúvida. Agora a Siena para você usar. Siena Fire 2008, 1.0, vidro elétrico, trava elétrica, ar quente, show de bola, um carro família mesmo. E o preço? De 20,800 por 19 mil. Adoro as ofertas que você sempre faz aqui. Endereço certinho de vocês, Afonso? Marechal Floriano Peixoto, 3501. O telefone daqui também? 3213-1515. Eles sempre falam que esse é o telefone mais famoso de Curitiba, eu não duvido. Venha fazer um bom negócio.